Dez dias do desaparecimento do Adhemar Cordeiro, que trabalhava aos finais de semana como garçom. E a família está preocupada. Não pode ser de outra forma. Dona Maria, que veio visitar, que veio passar o aniversário dele, que veio passar o dia dos pais aqui, acabou ficando porque seu filho não voltou mais para casa. Estou aqui até agora, não pude mais voltar embora. Estou esperando que ele apareça. A família quer ele de volta. É muito triste ficar nessa agonia. Precisamos saber onde ele está. Queremos ele de volta, seja como for. Precisamos sair desse sofrimento, dessa agonia, para dar um fim nessa história. Todo mundo está, os irmãos dele, as irmãs. Estão todo mundo desesperados. A gente precisa do final nisso aí. Uma resposta. Onde ele está, quem levou ele? Por favor, se tiver mãe, pai, filho. Que tenha dó, que liga, que chama onde está, onde ponhou. A gente vai buscar. Seja como for, a gente quer ele de volta. Como que ele era? Como filho? Era um filho amável, trabalhador, sempre, sempre trabalhou. Nunca foi um vagabundo. Ele trabalhava fichado numa firma durante a semana, de segunda a sexta. Sábado e domingo ele fazia extra com tartaruga. Sempre trabalhou. Ele nunca deixou os filhos dele passarem falta de nada. Sempre trabalhou. Sempre foi um filho muito amável, muito querido. Todo mundo gosta dele. Ele tem amizade aqui em Balneário. Todo mundo conhece ele. A gente vai justamente buscar essa informação. Mas eu vou conversar com a Diana também, que é esposa, que não pode... Não é diferente também, né, Diana? Você está muito apreensiva. E até o momento você já chegou a conversar com a polícia. Tem alguma informação a mais? O que você tem de informação sobre o desaparecimento do teu esposo? Até agora não tenho nada de informação. A polícia fala que tem que esperar, que tem que ter paciência, que é assim mesmo, que demora a investigação. Até agora não tenho nada, nenhuma pista dele. Nada. Desde aquele dia, o que você... Como é que foi aquele final de semana que ele sumiu? O que vocês fizeram? Nós fomos na casa da irmã dele, porque era o aniversário dele sexta. Daí ficaram todos reunidos lá. Eu estava trabalhando. Daí, nas quatro da tarde, ele foi lá me buscar para me levar junto. Depois, quando voltamos, ele tinha emprestado o carro do amigo dele. Daí, me deixou aqui oito da noite. E ele falou para mim, vou devolver o carro do meu amigo, que trabalha em tartarugas. Daí, vou ficar um pouquinho lá. Daí, ele foi embora e não voltou mais. O telefone deu desligado. Os amigos do restaurante falaram que a última coisa que ele fez foi subir num carro preto. E depois o telefone ficou desligado. Você trabalha, você tem a sua casa para sustentar, você tem dois filhos, os filhos de vocês. Ele, claro, que dava o suporte maior. Agora, as coisas estão ficando complicadas, né? Sempre foi ele que sustentou minha casa. Eu nunca paguei aluguel. Ele que sempre deu, pagou aluguel, pagava todas as contas dos meus filhos. E agora eu fiquei sozinha, estou perdida. Eu estou sem saber o que fazer. Eu queria ele de novo comigo. Meus filhos têm quatro anos e tem uma filha de dois que perguntam, cadê o pai? E eu não sei o que vou responder para eles. E em relação à alimentação, como é que está essa situação aqui dentro de casa? Eu queria, em relação a isso, eu queria agradecer os amigos dele que estão me ajudando. A escola de meu filho que mandaram para mim cesta básica. E queria agradecer os amigos que estão procurando, me ajudando, qualquer coisa. Eles estão vindo me ajudar, os amigos dele. Você espera uma volta ou você pensa em todas as possibilidades? Eu já não sei o que pensar, mas eu tenho esperança de que ele está vivo e que ele vai voltar. Está difícil, né? Está. Estou em pé só porque estou com a esperança dele voltar. Obrigado, Diana. Obrigado, Dona Maria. E é justamente isso que a gente veio aqui fazer. Pedir o auxílio mais rápido ainda. Sabemos da participação da polícia, da DIC que está investigando esse caso. Mas essa família está precisando de ajuda, está precisando de respostas, está precisando de tudo no momento. E a gente está aqui e vamos continuar acompanhando este caso para saber onde está, o que aconteceu com o Adhemar Cordeiro, que desapareceu na véspera dos dias dos pais. E até agora, a família e todos os amigos esperam notícias. Rádio Menina, TV Mocinha, lado a lado da comunidade.